Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Will Cair. O vídeo agora é uma filosofia viva, filosofia comportamental, pensamento cultural econômico anexo. É um segmento bem específico sobre o pensamento econômico que eu gostaria de debater, que é a consequência do esvaziamento do mesmo. Eu debati bastante sobre como ele se propaga, como ele se estabelece. Cada vez que você estabelece uma rotina hierárquica, onde a moral se torna vigente no sentido forte da palavra, no sentido operante, onde o seu corpo se expande e a partir da expansão do seu corpo, o outro, para o qual o seu corpo se expande, se molda como sua identidade. Por exemplo, a sua vestimenta é sua identidade, a sua linguagem é sua identidade, o seu comportamento é sua identidade. É tudo aquilo que te dá o preenchimento do ego. E quando isso se dá, e é natural que se dê, porque é uma expansão que faz parte do que monta um indivíduo, as partes que compõem o indivíduo, é uma coisa. Como isso é utilizado através da hierarquização, que é uma expansão ainda maior, que é um apego. Além de uma expansão, há um apego à expansão. É um apego ao ego, é um apego ao eu, é um apego moral, à episteme, ou às coisas materiais, que é econômico, falando coisas materiais também, à vaidade, ao status, à imagem, ao poder. É uma expansão que tem apego à posse, que tem uma ganância, que através das moedas de valoração se financiariza, ou seja, se torna um poder econômico no sentido de acúmulo, é um acúmulo de território, você ganha um território, você defende um território, um valor. Essa expansão pode definir como nasce o poder, como nasce a aplicação da sua identidade. Como a sua identidade se aplica através da expressão da sua identidade. Então, tudo isso é pensamento econômico. É quando as coisas que te compõem e te identificam, para além do acúmulo, se tornam necessárias, essenciais, insubstituíveis. E isso se torna você. Literalmente se torna você. Aí eu quero falar da consequência de você tirar qualquer tipo de acúmulo da pessoa. Pela pessoa começar a se identificar com essas circunferências significativas, com essas circunferências qualitativas, ou seja, com essas coisas outras que são ela mesma, que elas conseguem só se ver nessas coisas outras, e elas se refletem nessas coisas outras, elas precisam dessas coisas outras, elas se tornam indispensáveis. Se você tentar tirar isso da pessoa, de maneira forçada, é mais fácil pensar nas coisas materiais, quando você rouba uma pessoa, quando você priva ela de condições de dignidade humana, você desempodera a pessoa. Quando você faz isso de maneira material, você percebe a consequência direta. Assim, instantaneamente. Roubar uma aposta de uma pessoa que ela considera como dela já dá um impacto emocional, um impacto físico direto. Tipo, quanto maior o valor, pior ainda. Roubar o celular é uma coisa. Roubar o carro é uma coisa. Roubar a casa de uma pessoa. Roubar a vida de uma pessoa, ou seja, a alimentação, outras coisas. Entendeu? Você percebe o quanto você é vinculado a essas coisas. Tem sim impacto em instrumentos negativos. Se você rouba o carro da pessoa, não vai poder se locomover para o trabalho, coisas que isso... Ela depende daquilo que dá identidade para ela. Entendeu? Ela tem uma via de interdependência, mas principalmente de apego. Ela poderia sobreviver sem aquilo. Ela poderia dar um jeito, por exemplo, de transporte público para o serviço, mas causa uma dor muito grande. No caso de um carro, né? No caso de um celular, ela, por exemplo, tem um computador em casa, ela consegue substituir pelo uso do computador. No caso da roupa, ela substitui por outras. Perdeu uma roupa específica. Então tem isso. Primeiro, a posse é material. Mas a posse é material, ela é cumulativa. O pior que você tira da pessoa, que mais machuca uma pessoa, nesse sentido de economia, é o futuro. É o destino da pessoa. É, para além do instante, algo que é insubstituível. Normalmente, também, as relações humanas, o corte dos vínculos nas relações humanas, quando você priva a pessoa da sua família, querendo ou não, assim, diretamente ou diretamente, quando você agride a pessoa naquilo que significa a vida dela. Entendeu? O pensamento econômico é aquilo que, tipo, ah, uma coisa é seu pai, sua mãe morrer de circunstâncias naturais. Outra coisa, é eles morrerem porque o sistema de saúde é inadequado e não tem médico, não tem enfermeira, não tem os aparelhos ou os remédios, enfim, as coisas que poderiam fazer a sua mãe e seu pai sobreviverem. Ou seja, é muito mais brutal você tirar uma coisa que você consegue alocar o como aconteceu, as causas, de maneira muito, mas muito precisa. Se você tem causas para além da compreensão humana ou para além da potência de ação humana, é mais fácil você aceitar e você conseguir se resignar. Isso é privar o poder da pessoa. O econômico, ele se dá na identidade. A identidade é formada pelo acúmulo. Isso não necessariamente leva à ganância e à supressão do outro através da destruição do outro para acumular e roubar o outro. Mas, o que eu quero dizer é, é natural você se sentir dor quando coisas que não necessariamente são suas, mas que compõem a você, são desprendidas de você. Principalmente coisas palpáveis. Vida ou matéria de posse, no caso. Bom, parente não é posse, família não é posse, mas está ao lado. Posse é hierarquia. Então, não está ao lado, mas está submissa a você. Então, acho que dói muito mais você perder alguma coisa que está ao lado ou que você considera que está acima. por exemplo, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai ou o amigo. O amigo pode estar ao lado. Ele não tem uma dor tão grande quanto ele morre, quanto você tem de dor quando alguém estava acima de você, que você dava um significado e uma qualidade superior. Quando a qualidade é inferior a você, não afeta tanto, tipo, posses materiais, a menos que a qualidade seja equivalente ou superior a você. ou seja, te prive da sua capacidade de sobrevivência psicológica e sobrevivência psíquica mesmo. E física, por tabela, claro. Ou seja, leve você ao suicídio. Se você tirar a casa de uma pessoa, se você tirar o destino de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa e escravizar a pessoa ou condicioná-la ao sofrimento constante por causa que ela perdeu a posse que garantia a estabilidade na vida dela, é muito fácil a pessoa vir a se matar. Às vezes você entra em falência, você se mata. Às vezes você perde uma coisa material muito importante, você se mata. Ou seja, você entra em depressão, em dor, em sofrimento tão profundo ao ponto que a posse, que era o princípio econômico, que não necessariamente oprimia o outro, mas que sustentava a sua existência moralmente falando, qualitativamente falando, significativamente falando, ao ser extirpado e privado isso de você, você morre em vida. E a partir da morte em vida você acaba provocando a morte final que é a biológica. A morte social, a morte em vida é psíquica, emocional, posteriormente a morte biológica. O que eu quero dizer é, e o ponto central aqui, às vezes a moral, a episteme, e às vezes não, é constantemente, ela se torna a sua identidade. quando você tenta mudar uma pessoa, depende do como você tenta roubar, roubar no sentido de que você está literalmente privando a pessoa daquela verdade. Se você tirar a verdade da pessoa, às vezes você mata a pessoa, tipo uma pessoa religiosa, você não pode tirar a fé dela. Se você extirpar a fé dela, a posse da fé dela, é como se matasse um indivíduo. Então é muito delicado essa situação. E se essa situação de ela ter a posse da religião, da fé, estiver oprimindo outras pessoas por causa que a moral dela é uma moral de convencimento, de agressão, uma moral violenta, uma ética, uma postura de ter poder e de querer ter poder e através desse poder submeter o outro e a submissão do outro é aquilo que faz ela viva. É aquilo que deixa ela existente, aquilo que identifica ela como indivíduo. Aí está um baita de um problema. Você tirar a moral da pessoa, que é tirar a submissão do outro, tirar o poder epistêmico da pessoa, tirar as qualidades que constituem ela como indivíduo é um modo de mutilar a pessoa. Literalmente, você mutila a pessoa. Esse é um contraponto muito complicado porque para você conseguir readestrar, reequilibrar as relações humanas, retransformar as relações humanas para transformar transformar a moral da pessoa, transformar a visão de mundo, enfim, daquele que está na posse, daquele que tem poder ético e moral. Estou falando ético e moral. Você retransformar a pessoa sem que ela se sinta roubada, sem que ela se sinta mutilada, mas que ela se sinta convencida de que a moral que ela vai ganhar em troca. Ela ganha em troca, não é como se você estivesse tirando apenas, como se você falasse você perdeu a sua casa, agora vou morar na rua. Não. Você tira a moral e substituir a moral. Se você só tirar a moral e não substituir a moral e desempoderar a pessoa, fragilizá-la, humilhá-la, você vai estar sendo alguém que tem poder, alguém que tem o princípio do pensamento econômico, desequilibrado, aniquilando o outro e usando o outro para você acumular o seu poder. Então, uma troca onde você conforta a pessoa, você abraça a pessoa, você troca a moral dela por outro equivalente, ela não perde. E nisso, você não ganha nada em troca. Você que está tirando e trocando, fazendo e efetivando, exigindo em certo sentido, ou convidando ela a trocar as coisas, você não está exigindo que ela perca alguma coisa, você está dando uma equivalência. E nisso, a dor vai ser suprimida, é como se você tirasse o celular da pessoa e desse outro em troca. Igual. Entendeu? Só que no caso de moral não é igual, muda o mecanismo mental, muda o mecanismo cognitivo. Então, sempre que você for tirar algo de uma pessoa, seja no princípio material, seja no princípio emotivo, principalmente emotivo, que é aquilo que identifica, a pessoa fica vinculada e viciada à identidade. Se você for trocar alguma coisa, tem que substituir por um equivalente. Acontece de uma pessoa trocar de religião? Acontece de uma pessoa trocar de, agora eu sou vegetariano? Não como mais carne. Ou agora eu aderi a um novo princípio moral. Acontece. O ponto é, se a pessoa tem um princípio moral que é considerado negativo, se ela é uma imperialista, se ela é uma colonizadora, se ela gosta de oprimir o outro para se sentir bem, se ela tem medo, se ela tem competição, se ela precisa daquilo para se sentir empoderada e por isso ela submete os outros ao poder dela, se ela é um professor que estabelece hierarquia e através de se submete a violência, usa da violência para se sentir existente, ela tem que ser convidada a se reformular, não ser mais violenta, mas ela não pode ser violentamente deposta. Esse é o ponto. Não tem como você tirar o rei e pôr ele na guilhotina. Entendeu? Você não pode matar a identidade da pessoa. Esse é um puta de um problema do pensamento econômico. Porque o pensamento econômico se vincula à soberania de vida, à subsistência, à identidade mesmo. Ele se vincula ao ego. Ele se vincula à essência da pessoa. Eu falo isso não no sentido só material, falo em todos os sentidos. Então, quando você quebra a verdade de uma pessoa, você tem que tomar muito cuidado para que a pessoa não sinta ódio e violência e que ela não sinta vontade de retribuir. Porque toda vez que você acua uma pessoa e ela se sente com medo, como se ela fosse perder a vida, como se ela fosse perder alguma coisa, ela age de maneira violenta. Isso pode reforçar a fé dela, a crença dela e fazer com que ela use a fé e a crença dela para agredir em troca. E aí vira um conflito generalizado, onde para ela não morrer, morrer socialmente, morrer moralmente, entre aspas, ela não vai morrer biologicamente. ela se protege, ela se protege agredindo, ela se protege impondo e às vezes conquistando o outro e privando o outro, fazendo aquilo que o outro, talvez por medo ou enfim, ou ela talvez tenha compreendido errado, talvez tenha sido uma falha de comunicação, ela pensou que o outro fosse agredir. Mas ela começa a virar o agressor e ela pode se empoderar, se imperar moralmente ou imperar em diversos tipos de poder, tem inúmeros níveis e estilos de poder. E através desse poder começar a submeter o outro para se proteger. Para proteger a sua própria existência. Mesmo que a existência dela não esteja ameaçada de verdade, porque na essência dela ela não está ameaçada. O que está ameaçado é a roupa. É aquilo que reveste ela no sentido superficial. Ou seja, ameaçado é no sentido de ter que se transformar. Não que vá ser privado, ele vai ser substituído por uma outra relação humana. Então o princípio econômico é esse. Você não pode privar do pensamento econômico a solução. Você não pode através da violência, através da submissão do outro privá-lo do seu poder. Você tem que equilibrar as relações na hierarquia neutra. Na horizontalidade. E você não pode ter poder quando você faz isso. Então você, por exemplo, voltando para a epistemia mais básica da básica. 1 mais 1 é igual a 2. Ok. Se você é professor, como é que você faz para a pessoa? A pessoa tem a sua criatividade, tem a sua potência, a sua identidade vai ter que ser convencional. Olha, aprenda comigo convencionalmente, senso comum, 1 mais 1 é igual a 2. Mas você pode ser livre para fazer 1 mais 1 quando você quiser, para o número resultado que você quiser. faça a sua teoria. Crie a sua nova matemática. Se a matemática funcionar na realidade, se você conseguir construir as bases que deem invasão para que eu não tenha que ter poder e você não tenha que ter poder, para que a situação seja horizontal e o seu 1 mais 1 igual a 3 não seja superior ao nosso 1 mais 1 igual a 2, mas funcione tão bem quanto na realidade, tipo, que um cara consiga criar uma teoria científica fudida que prova que a Terra é plana. Não teria nenhum problema em se submeter a essa nova teoria. O problema é evitar conflito. Ele não pode querer que a Terra globalista seja apagada e substituída pela Terra plana. Do mesmo modo que o terra globista não pode se submeter à força do outro e adotar a moral alheia. É complicadíssimo. Você lembra daquele esquema de alquimia para Celsus que existiam elementais e blá 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 que a gente abandonou na ciência porque tem outras teorias que suplementam isso e explicam melhor? Então, não pode abandonar. Tem que ser equivalente. É vigente convencional e senso comum que a ciência funciona atualmente contemporaneamente desse jeito. Jeito X. O jeito Y é errado? Não. Senão você cria verticalidade. Criou verticalidade? Pensamento econômico. Pensamento conflitivo. Medo. Agressão do outro direta e indiretamente por N motivos que gera sofrimento. Então, gera identidade, gera indiretamente agressão a essa identidade, gera abuso e estirpamento, você mutila a identidade do outro. Essa identidade, ela é multifacetada em linguagem, em moral, em racionalidade, em filosofia, em sensitividade, em emotividade, em política, em economia. Essa identidade é multifacetada. Então, o como você muda a pessoa, retransforma a pessoa para ter uma relação de não-hierarquia é de uma dificuldade, de uma sutileza ímpar. Mas, muito ímpar, porque sempre tem o pensamento do acúmulo, da hierarquia, da verticalidade, que vai acumular poder, ego, ganância, expansão do corpo e, para além da expansão do corpo, significação e insubstituição. Não pode ser substituível, porque a pessoa se torna apegada a essa posse, apegada a esse dilema, apegada a essa essência dela. E não pode apegar. Não pode apegar. Se apegar, já era. Vai dar verticalidade. Não tem horizontalidade mais. E vira doutrina. Vira ideologia. Vira manipulação. Vira coesão. Coerção. Vira coerção de suprimir o outro, de submeter o outro. E vira humanidade. Que a nossa sociedade é assim. Essa é a delicadeza do pensamento econômico. O quão infernal ele é de ser regulado. Não só no sentido mais topo da ponta do iceberg, que é a desigualdade. É no sentido de preconceito. É no sentido de convivência. É no sentido de harmonia entre iguais e entre pares. E o quanto isso é muito, mas muito fácil. É como se você tivesse aqueles, sabe dominó? Quando você pega aqueles negócios de guinness book que você junta todas as pecinhas e bonitinho e depois toma uma peça e começa a tombar todas. Então, é exatamente isso. Tombou uma peça, tomba todas. A situação de equilíbrio é tão delicada que é um efeito de cascata, é um efeito colateral de... Ah, tem um nome pra isso. É um efeito colateral, é um efeito cascata. Ele vai infinitamente... É um efeito borboleta, vai desdobrando-se as consequências incontrolavelmente. Entendeu? Uma peça que cai desmorona tudo. Uma carta que cai cai todo o castelo. E essa é a sutileza e a dificuldade de se manter a filosofia... A filosofia não. O pensamento político neutro. Você tem ideia do quanto isso é difícil? Você tem ideia do quanto o pensamento econômico é brutal e fácil de surgir? E do quanto é um inferno de criar uma relação de equidade e de justiça e de liberdade plena na realidade e nas relações humanas? É pra vocês verem o quanto isso é delicado. E o quanto é... Mas o princípio está dado. É um ensinamento de não posse. É um ensinamento de pluralidade. É um ensinamento de não se vincular e não expandir o seu corpo significativamente e qualitativamente naquilo que não é sua essência. Mesmo que isso seja família. Mesmo que isso seja um amigo. É não qualificar acima nem abaixo. É qualificar na horizontal. E não sentir privado das coisas quando elas desaparecem porque as coisas são efêmeras. Porque as coisas são frágeis. Porque elas são... Enfim... Completamente... Tem a palavra pra isso. Eu nem lembro a palavra. Tantas palavras que definem isso. Mas de um modo ou de outro as coisas se transformam. Elas são transitórias. Essa era a palavra que elas transitam. Elas são transitórias. Então não tem como manter posse. Nem que você queira. Naturalmente é inviável. E aquilo que forma o seu ego é farinha. Então... É o castelo de cartas. Mesmo que você oprima o outro com o seu poder ilusório e o outro se submeta, é só um modo humano de ser violento e ser agressivo e ser pensamento cultural, econômico, vigente. Seja qual tipo de valoração ou vertente que o pensamento econômico for. Seja ele machista, feminista, moralista, dozenos e infinitos tipos. Seja ele prático, materialista, também dozenos e infinitos tipos. Tudo é pensamento econômico aplicado. Isso é caos e dor. Caos e dor. E é dificílimo de consertar. E é isso. Bom, obrigado por me ouvirem pessoas. Esse anexo ficou mais longo também do que deveria. E para além de ter ficado mais longo, o vídeo do pensamento econômico era longo já. Desculpa aí, mas... Bom, paciência. Até mais e... Falou-se.